Boa tarde galera, tudo bem? Nós somos a Upmoto, hoje a gente vai mostrar o capacete da Mulher Maravilha na versão FF391. O casco é o casco do 391 mesmo, tradicional, forração toda removível, bavete, narigueira, fecho micrométrico, entrada de ar no queixo, duas na cabeça, o aerofoliozinho dele aqui atrás, que tem as ranhuras atrás, a saída de ar aqui, essa é a traseira dele.